Olá amigos da TV Esporte Alagoano, opinião na rede mais uma vez no ar chegou 2014 e que ele traga a reconstrução dos clubes em Alagoas. Definitivamente 2013 não foi um ano positivo para o futebol alagoano. Com o CSA muito mal na Série D, com o Asa rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro e com o CRB patinando entre uma bela participação e uma participação frustrante, o que acabou prevalecendo, pois o time não conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Agora, é preciso que o primeiro passo seja dado pela Federação Alagoana de Futebol. Imagino que desde que o presidente Gustavo Feijó assumiu a Prefeitura de Boca da Mata, o futebol de Alagoas caiu gerencialmente falando, porque Gustavo dividiu as atenções. Este ano é um fator a mais para ser superado, até porque Feijó tem uma belíssima articulação na Confederação Brasileira, ano de Copa do Mundo e é mais um assunto a ser tirar a atenção de Gustavo Feijó nesta temporada. As dificuldades estão sendo sentidas logo no começo do ano, porque até agora a Federação não conseguiu vender o campeonato sem a participação de CSA e CRB desde a primeira fase. Para o CSA, a sequência administrativa vai ser o diferencial para um ano vitorioso. Roberto Medes ter saído foi uma pancada e uma pancada forte na direção azulina. É que o CSA precisa de união, precisa da força de todos para ter um ano vitorioso. O CRB vai precisar administrar os egos de um elenco que parece extremamente competitivo, mas da mesma maneira que há vários jogadores em condições de jogar, vários vão ficar do lado de fora e pode ser um motivo para ter que se controlar uma insatisfação dentro do grupo. O ASA precisará se reinventar e parece que está conseguindo dar os primeiros passos neste caminho, já que o ASA sempre montou times muito fortalecidos com jogadores até pouco conhecidos no mercado alagoano. Tomara que 2014 traga a força que o futebol de Alagoas teve nos anos anteriores e que a gente consiga nova projeção nacional com o ASA, com o CRB e também com o CSA. Feliz 2014! Esses são os votos daqueles que fazem o site Esporte Alagoano aqui nesse espaço Opinião na Rede, dentro da TV Esporte Alagoano.